Consumidoras de moda, que assistiram o destilha, estão encantadas com essa coleção, né Chiquinho? Quais são essas consumidoras de moda que estão do teu lado aqui, Chiquinho? É mãe e filha, maravilhosa. André e Stephanie, duas pessoas de conceito de moda, que curtem moda, e duas referências de beleza também, né? Porque é o teen e o teenager, né? Muito maravilhosas as duas. Na verdade, teve o teenager também, o destilha de teenager, né? Mas é, são duas pessoas legais, maravilhosas de moda. Eu acho bacana, mãe e filha junto. Me lembro algumas pessoas de moda, do Modaslu, uma coisa assim, bacana. Eu queria saber o que ela achou da coleção que você assistiu aí. Maravilhosa, né? Maravilhosa, uma tendência muito bacana. A Marta fez um desfile maravilhoso, uma inauguração brilhante pra ela. Bacana. E você? O que você achou da coleção? A Stephanie já viu a coleção teenager, né? O que você achou das menininhas desfilando com uma roupa muito bonita? Eu gostei bastante. Você ficou com vontade de usar também aquela roupa, não ficou? É. Você viu que ela gosta bastante de rosa, né? Você viu bastante rosa, você usa muita rosa, cor rosa, né? Sabe o que acontece? O pink já vem numa tendência forte desde Estados Unidos e Europa e vem forçando cada vez mais. E realmente vem uma cor que veio pra ficar agora forte. Ele tá no inverno e vai continuar no verão. Haja visto que você pode ver o que o rosa é uma coisa... Combina com o prêmio. Olha o rosa, olha que calçado lindo, hein? O rosa combina realmente com todas as roupas, né? Aqui a gente, agora sério, a gente tem uma referência de duas pessoas de conceito, de bom gosto de moda. Mãe e filha, no estilo, duas mulheres muito bonitas e tudo mais. Isso que é legal. Nós, criadoras de moda, a gente curte fazer roupa pra esse tipo de pessoa, pra esse tipo de conceito. Vocês estão de parabéns, mãe e filha. Obrigada, muito obrigada. Quer dar mais uma palavrinha sobre a coleção do Chiquinho? Olha, eu gostei bastante da tendência das legs. Muito forte. Muito forte uma tendência agora que você pode usar com as camisas, com o cinto, uma coisa bem diferente. Pro nosso inverno que tá não tão inverno, então eu achei muito bacana, gostei bastante. É uma referência forte, é verdade. É, as legs e as camisas, muito bacana, gostei muito. Acho que a filha deve ter o mesmo gosto, né? Também você gostou, né? É, eu gostei. Alguma coisa que te chamou mais a atenção? Os cintos com blusa mais comprida. Os cintos com blusa comprida, é essa. Quer dizer, Chiquinho, no geral, foi maravilhoso, viu? É, Natal, deixa eu te falar uma coisa. É uma coisa que a gente faz com amor e carinho, com vontade, sabe? Encontra pessoas desse tipo, sabe? Desse nível, que a gente só traz coisa boa. Então a gente faz coisa com carinho e recebe carinho, cara. Você tá comigo há muito tempo, desde a época do... Serem das primeiras coleções, você sabe com quem a gente faz o trabalho intencionado. Legal. Chiquinho, e uma coisa que eu vi legal também no seu desfile, você misturou também as raças, né? Ó, tem as negras, as brancas, as morenas. Vem aqui, vem aqui, vem aqui vocês duas. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Duas negras maravilhosas que participaram do desfile. Deu um contraste muito lindo, porque a beleza da mulher brasileira... Meu, não existe igual a beleza da mulher brasileira. Olha que negras maravilhosas, fica aqui do lado, fizeram o desfile. Eu quero saber o nome de cada um, vocês acabaram de desfilar ali, são maravilhosas. Parabéns, viu? Olha a beleza da mulher brasileira, é um sucesso no Brasil, né? Qual é o seu nome? O meu é Josiane Santana. Josiane Santana. Negra linda, e você? Natália Sulivan. Legal. Meu, eu gostei muito do desfile que vocês fizeram, da coleção também, que combinou com vocês. E realmente o Chiquinho tá de parabéns, né? Pra criar essa roupa maravilhosa, não é isso? Parabéns, estão de parabéns. Realmente, incrível. Eu costumo dizer, Renato, a gente não cria, a gente faz roupa pra quem entende e tem bom gosto. É pra esse tipo de gente maravilhosa. Meninas, vocês estão de parabéns, de coração. Obrigada. Eu te agradeço. Menina, sucesso pra vocês. Obrigado, viu? Pela presença, pela participação, tá? Valeu. Gente, a gente, então agradece o Chiquinho mais uma vez. Chiquinho, sucesso na tua coleção. Obrigado, vocês que são consumidoras aí das confecções, né? E principalmente da confecção do Chiquinho, que vem fazendo sucesso, né? Há quantos anos, né, Chiquinho? Há alguns anos, já no mercado, já. Mas sempre com amor e carinho, criando coisa pra quem realmente merece. Quer dizer, a tendência pro inverno já tá arrebentando. E quando entrar o verão, já tô sabendo que você tá querendo coisas maravilhosas. Voltei da Europa, fiquei 25 anos da Europa, voltei recentemente. Fui um pouco mais além da Europa, cheguei até o Japão. A gente trouxe muita coisa legal. Sabe que a gente sempre anda uma estação à frente, né, Renato? Sabe disso. Parabéns mais uma vez. Sucesso pra você. Sucesso também pra vocês. E a gente volta já já com a TV YouTube de algum lugar de São Paulo. Obrigado.